Olá, meus queridos amigos! Como podem ver, eu hoje estou aqui no meio da natureza, que é um dos sítios onde eu me sinto melhor e acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, que eu vou falar, porque eu escolho a do Terra por causa da, especialmente da qualidade dos seus óleos essenciais, da pureza dos óleos essenciais, que a do Terra me garante. Se nós formos a ver, quando estamos na natureza, nós sentimos muito bem, não é? Porquê? Porque ela está ligada à nossa essência, a pureza da nossa essência. E os óleos essenciais também têm essa pureza com uma natureza, eles provêm da natureza, mas só realmente os óleos essenciais puros é que conseguem estar em sintonia com o nosso organismo e trazer os resultados que nós desejamos. Portanto, ao escolher um óleo essencial do Terra, eu sei que estou a escolher um óleo essencial livre de químicos artificiais, de pesticidas ou descontaminantes ou outros produtos prejudiciais. Sei que estou a utilizar realmente o óleo essencial pur. E se temos dúvidas, a do Terra ainda nos fornece todos os testes de qualidade que fazem a cada óleo base do frasquinho do óleo essencial. Basta nós irmos ao site Search2u e colocarmos a referência que está em cada base do frasquinho do óleo essencial e vai-nos aparecer todos os testes. E ainda podem duvidar a dizer, pois, mas a do Terra pode estar a falsificar, ela é que faz os testes, mas não, ela faz os testes através de uma empresa independente. Está um bocadinho de vento, eu espero que não esteja a interferir com o vídeo. Pronto, esta é uma das razões fundamentais porque eu escolho os óleos essenciais do Terra. A outra razão é por causa dos valores. Eu escolho utilizar produtos e outras cenas, outras coisas que estejam em sintonia comigo, com os meus valores. E adoro os valores da Terra, que estão associados ao amor. Porque ela tem sempre em conta todas as pessoas, tudo, tudo, desde os animais até os consumidores, os agricultores, todas as pessoas envolvidas, o planeta, de forma a não prejudicar nada e beneficiar toda a gente. Portanto, ela não faz testes de animais. Ela vai buscar, vai extrair os óleos essenciais das frutas, das ervas, das árvores onde tem maior qualidade. Onde o fruto, por exemplo, cresce com a maior qualidade. Tanto que os óleos essenciais do Terra provém de todo o lado, de todo o mundo. E, além disso, ela vai ajudar os locais. Ela podia, por exemplo, chegar lá e construir aí uma fábrica e começar a extrair os óleos. Mas não. Ela vai, às pessoas que já são entendidas no assunto desse país, aos agricultores desse país, vai-lhes dar formação, não é? Para estarem em sintonia com os valores da Terra, dar-lhes um salário justo, portanto, que eles têm a melhoria nos salários, incentiva-os também a formar cooperativas, de forma a ajudar as outras pessoas envolvidas, como os destiladores, por forma a todos terem o que é justo. E, além disso, a do Terra tem, pronto, criou a fundação Healing Hands, que já ajuda em várias situações, mas, neste caso, vai ajudar também na qualidade de vida dos seus empregados, dos seus agricultores, dos seus destiladores. Em que chega ao pé dessas comunidades e pergunta-lhes, o que é que vocês precisam para ter qualidade de vida? Precisam de melhorar a vossa saúde, a ter, por exemplo, clínicas de saúde? Precisam de educação para os vossos filhos e, assim, eles criam escolas? Precisam de infraestruturas estruturas aprimoradas? Precisam de água potável? Portanto, além de melhorarem a qualidade de vida dessas pessoas através de um salário justo, ainda lhes dá um ambiente favorável, não é? Acerca de tudo que eu já falei, por forma a ajudá-los a ter uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. E estes valores, para mim, são fundamentais. Por tudo o que envolve a do Terra, envolve o amor e a consideração por todos pelo planeta. E se nós estamos aqui neste mundo do planeta, é bom que nós tratemos o nosso planeta da melhor forma, as pessoas da melhor forma. E se nós fazermos isso, estamos a garantir, não é? Que a nossa casa, o nosso planeta, continue a desenvolver-se da melhor forma. Portanto, meus queridos amigos, é por causa de tudo isto que eu escolho, a do Terra, que eu escolho trabalhar também com a do Terra, não é? Porque, além de tudo, além de consumir estes maravilhosos produtos, estes maravilhosos óleos essenciais, eu também trabalho com a do Terra como representante, não é? Como consultora de bem-estar. Porque tem os valores que ressoam comigo, com o amor, com tudo o que eu acho importante. Bom, meus amigos, era isto que eu queria partilhar convosco e assim me despeço. Com muito amor no coração e um grande beijão! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!